Você precisa ter um sistema para entregar conteúdo de apoio para uma disciplina presencial? Ou você quer oferecer um curso EAD e está na dúvida de como você pode fazer isso de uma maneira fácil? Você já ouviu falar de Moodle? Eu vou te apresentar nesse episódio de hoje as principais vantagens do Moodle e você vai poder saber se ele serve ou não para você. Olá, aqui é o Eduardo Gula do Salo de Aula.online e aqui a cada semana um novo conteúdo para você. Nesse episódio de hoje eu vou comentar sobre as vantagens, ou melhor, sobre as principais vantagens do Moodle, de se usar o Moodle. Se você não sabe muito bem, se você não tem claro o que é o Moodle ou se você quer mais informação, aqui no card, logo em cima do vídeo e também na descrição tem o link de um episódio que eu fiz exatamente para apresentar o Moodle. Então clica lá que você vai ter mais informações. Bom, mas e sobre as principais vantagens do Moodle? A principal vantagem do Moodle é que ele é open source. Isso significa que você pode livremente fazer download do Moodle, pode enviar para sua conta de hospedagem do provedor sem pagar nada. A segunda vantagem do Moodle é que justamente o fato dele ser open source também te garante a possibilidade de fazer qualquer tipo de customização, qualquer tipo de alteração nele e fazer com que ele se adeque para o que você acha que ele te serve. E detalhe, sem pagar nada. A terceira vantagem é que tem uma comunidade muito grande de pessoas, de empresas também que usam o Moodle. Isso favorece para que ele tanto evolua quanto você consiga ter suporte caso você enrosca, caso você tenha alguma dificuldade. E a quarta vantagem do Moodle é que ele possui a oferta de vários temas. Temas são diferentes interfaces, aparências, padrão de cor que você pode personalizar. Então com isso você garante que o Moodle vai ter uma cara que se adequa exatamente para o que você está querendo. E aí você vai ter temas que são pagos, são vendidos e temas também que são gratuitos. A quinta vantagem do Moodle é relacionada à tecnologia que ele é feito. Ele é feito desenvolvido em PHP e acessa banco de dados Postgre e em MySQL, que você encontra tranquilamente em qualquer hospedagem muito barata, a partir de R$15, R$20, R$30. E você pode contratar uma hospedagem barata e ir aumentando os recursos à medida que você vai adquirindo seus alunos. E a sexta vantagem do Moodle é que ele é recheado de recursos já por padrão e já vem tudo nele. Então você tem recurso para publicar conteúdo, você tem para receber trabalho, tem para interagir com o aluno por fórum, por chat, enfim, tem uma série de coisas que já vem tudo nele. E a grande maioria das coisas são muito simples de usar, são muito fáceis. E nesse ponto, de repente, você pode me perguntar, tá, e para quem que o Moodle serve? Para que que ele serve, por exemplo? Ele pode ser útil para vários tipos de público. Ele pode ser usado, por exemplo, para uma escola que queira um ambiente de ensino à distância, onde vai ter lá todo o conteúdo, todas as informações vão ficar lá para os alunos. Ele pode ser usado também por quem quer oferecer um curso livre, quem quer vender um curso via internet. Ou ele pode ser usado também por escolas ou por professores que querem ter um ambiente virtual, um ambiente de apoio, para apoio pedagógico a uma disciplina presencial. Olha só o meu caso, eu leçoro numa faculdade em sistema de formação aqui em Ribeirão Preto, e eu costumo oferecer o Moodle justamente para vídeos, conteúdos de apoio e para receber trabalho dos alunos. E atende muito bem, funciona excelentemente. Bom, eu falei três perfis de uso, pode ser para uma escola que quer oferecer o curso totalmente AD, para quem quer vender um curso por conta, ou um curso livre, ou para quem quer usar com apoio didático, apoio pedagógico. E o teu uso? Para que que você pensa em usar o teu Moodle? Põe aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, e vai servir também para que outras pessoas possam amandar essa ideia. Bom, por hoje esse episódio vai ficando por aqui, foi mais um episódio que a gente publicou semanal. Se você gostou do assunto de hoje, dê o seu curtir no vídeo. Se você acha que ele pode auxiliar algum conhecido teu, que pode ser útil para algum amigo, compartilha no teu Facebook, compartilha nas suas redes sociais. E sempre que você se inscreve no canal, quando você curte, quando você compartilha, você ajuda o nosso canal a crescer, além de você estimular a gente a produzir mais conteúdo, produzir melhor conteúdo ainda mais. Então, assim, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E só lembrando que a gente tem a possibilidade da nossa lista VIP. A lista VIP é a forma de você ter acesso exclusivo e acesso antecipado a um monte de coisa que a gente produz. também está logo aqui embaixo o link da inscrição da lista VIP. Aproveita, corre lá e se inscreve. Joia? Grande abraço, até o próximo vídeo.